Agora aqui de Bolsonaro, sentando o pau. Tem vídeo do homem, tem vídeo do homem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o homem? Cadê o homem? Tá onde agora? Perdão, pessoal, perdão. O Pacheco tá embarcando agora. Vamos lá, curta, compartilha. O Pacheco, daqui a pouco tem vídeo de Bolsonaro. Eu fiz confusão aqui. Deixa eu contar essa história. O Pacheco tá embarcando agora. E aí o povo grita assim, Pacheco, você é uma liderança. Você vai ser governador de Minas Gerais. Você é o melhor. É. Será que o povo fez isso? Né, Oliveira? Oliveira, nós somos proibidos de falar isso, Oliveira. Infelizmente. Será que o povo tá falando o quê com o Pacheco? Vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá, senta o dedo. Eles derrubam e a gente volta com força. Ó, ó. Pacheco, hein? Pacheco. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Ela tá filmando ele lá, tirou selfie, ó lá. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó. Amém. Me apoie, por favor. Deus abençoe. É, meus amigos, o pau tá quebrando lá com o Pacheco, hein? Eita, Pacheco. Ih, rapaz, mais um vídeo, mais um vídeo de Bolsonaro agora, hein? Mais outro vídeo novo, ele já gravou três vídeos, dois nós já mostramos, ele acaba de gravar mais um. É, tá falando da manifestação do dia 8 de janeiro. Que 8 de janeiro, Marcelo? Esquece isso. Dia 25, vídeo direto de Bolsonaro, vem pra cá, curta, compartilha, me ajuda. Vamos lá, será que o Pacheco saiu no voo? É, provável, né? Vamos lá, vamos ver aqui o que Bolsonaro tá falando agora. É, olha aí, ó. Vamos lá, ó o homem aí, tá gravando vídeo todo dia, hein? Vamos lá, vamos ver agora aqui. Olá amigos de todo o Brasil Está agendado para o próximo dia 25 Domingo às 3 da tarde Um grande encontro na Paulista Um momento sério Disciplinado Pacífico pelo nosso Estado Democrático Direito, pela nossa liberdade Eu quero então agora me dirigir As pessoas que não podem comparecer Porque moram muito longe Não tem meios E é plenamente justificado Eu quero apelar Não façam movimentos em outros municípios Nem de manhã e nem de tarde Por favor O movimento é para Paulista exclusivo Não marquem, repito E não compareçam em nenhum movimento Fora da capital de São Paulo Fora da Paulista Colaborem conosco É uma grande fotografia Um momento ímpar Para mostrarmos para o mundo de verde e amarelo Sem faixas e sem cartaz O que nós queremos Que é Deus, Pátria, Família e Liberdade Um abraço a todos Muito obrigado pela compreensão Pessoal, eu acabei de receber esse vídeo Esse vídeo foi gravado agora para vocês E eu acho que você entendeu o recado Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui falando Ah, eu já falei Ah, vai ter em todos os lugares Pá, pá, pá Né, pessoal? Não Bolsonaro está Né, pessoal? Ih, recebi uma foto aqui agora, hein? Ih, recebi uma foto aqui Recebi uma foto aqui agora É importante Vamos lá Pessoal, nosso canal é top, né? A gente recebe trem ao vivo aqui É ao vivo Senta o dedo desse trem aí Então vamos lá Para a gente encerrar Sobre o vídeo de Bolsonaro Não vá a lugar nenhum A não ser a paulista Beleza? Se você for em outro lugar Que não é a paulista Você não é de direita Bolsonaro Não sei se você percebeu Ele está, pessoal Acompanhando esse movimento de perto Ele está acompanhando Ele já falou Vai com a camisa se puder Vamos ser pacíficos Sem cartazes Municípios Não vai nenhum movimento Ah, vai ter em Brasília Não vai Não vai ter em Salvador Não vai Se for Não é direita É esquerda Tá bom? Muito cuidado com isso Ele está sendo muito cauteloso Tem algo para acontecer A gente ainda não sabe, tá? Bolsonaro está acompanhando-se de perto Até lá Ele vai gravar mais vídeos Falar com a gente Porque conforme as informações vão chegando Pessoal A gente vai sabendo das coisas, né? Então compartilha Esse vídeo Para que essas pessoas Saibam do Brasil inteiro Que não podem fazer Manifestação Pessoal Vamos dar uma olhadinha no negócio aqui Essa aqui é a cela Eu acabei de receber a cela Então Da Que o cara fugiu Tá bom? Então vamos lá Essa é a cela de segurança máxima Beleza? Tá Aí tem uma moretinha Ali é o banheiro Viu, pessoal? Aquela Essa paredinha que vocês estão vendo ali Meia paredinha Tem um papel higiênico ali Em cima E etc e tal Isso aí é o banheiro Banheiro não tem porta Lá Aí, pessoal Se vocês olharem bem Um círculo de vermelho Aquele círculo lá É que cor? Eu tô enxergando Não, não é vermelho Não, pessoal É cor de abóbora Vocês estão Vocês precisam usar óculos Viu? Então Naquele buraco lá Olha que interessante Naquele buraco lá Foi que os presos Saíram Né? Saíram Lembrando Que uma coisa que vocês não sabem Acima do círculo Tem uma câmera Vocês estão vendo ela? Tem uma câmera acima lá Um pontinho pretinho Lá em cima desse círculo Pois é Esses presos Eles são vigiados Eles são vigiados 24 horas Tanto dentro do presídio E eu descobri Que eles são monitorados Lá em Brasília É em uma sala Do Ministério da Justiça É grave o que eu tô falando Mas é verdade Compartilha aí Então São dois monitoramentos É um Dentro do presídio E lá em Brasília Dentro do Ministério da Justiça Então E a câmera tá ali Que pega tudo ali A cela Então tá lá O buraco feito Né? O buraco tá feito lá O que vocês acham que aconteceu? Fugiram? Ou foram soltos? Abriram o buraco Com alguma Maquita Alguma coisa E falaram assim Ah, a hora que você quiser Tá aí Só você O carnaval Ah, e o Levantosco Falou que a culpa É do carnaval Eu concordo Que a culpa É do carnaval mesmo Né? É a culpa É do carnaval Deixaram passar o carnaval Para poder passar a boiada Bolsonaro falou Esses dias o seguinte Que coloca fogo Em um lado da estrada Né? Assim Se coloca fogo de um lado As pessoas olham pra cá E vai ver Eles estão passando Do outro lado É, meus amigos Os caras são terríveis Né? Me ajuda aí Curtindo Me ajuda compartilhando Vamos falar da Paulista? Vamos Vamos aí Vocês se inscrevendo Sobe aí agora Vamos falar da Paulista Pessoal Vamos lá O Milley confirmou a ida Né? A ida então lá Tá bom, pessoal? Milley confirmou A ida então no evento Isso é o primeiro ponto O Donald Trump Pessoal Ainda não Não confirmou Tá bom? Essa A verdade é essa Ele não confirmou Tudo indica que ele virá Tá? Por quê? Será Foi uma cartada de mestre Bolsonaro Por quê? É As pessoas aí Essas chefes de estado Estarão aqui no Brasil No G20 Né? E a imprensa internacional vai estar Você acha que a imprensa não vai lá Cobrir A Paulista? É claro que vão Toda a imprensa internacional vai lá Cobrir Ainda mais o Milley vai estar lá Que é outro fenômeno aí da direita Pessoal É algo de peso Isso vai ficar na história do Brasil História Quantas pessoas, doutor? Pessoal, estão falando até mais de um milhão de pessoas Caravanas Tem dezenas de caravana pelo Brasil Afora indo Motoqueiros Agro Volta a falar Muito cuidado Com esse negócio de caravana Viu? Muito cuidado Vai? Vai sim Mas muito cuidado com os movimentos Fica de olho o que as pessoas estão falando É O banco de trás está falando Ó Nós vamos Fazer aquilo Opa Nós vamos fazer aquilo lá E Tem algo de errado Você sai fora disso Tá bom? Que da mesma forma Que tem gente que vai pra poder Fazer um protesto pacífico É só você lembrar o 8 de janeiro Vai gente pra poder bagunçar também O Bolsonaro está acompanhando Todo dia ele tá gravando vídeo Ontem ele gravou um também Eu já rodei Todo dia ele tá gravando vídeo pra você Explicando como tem que ser Não teremos movimentos em mais nenhum município Não caia nessa furada E olha Daqui a pouco Pode escrever o que eu tô falando Daqui a pouquinho Vai ter Sabe o que, pessoal? Movimento Chamando as pessoas Pra fazer Algum tipo aí De 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 manifestação Tá bom, pessoal? Ah, vem aqui Que vai ter aqui Manifestação aqui Na cidade Não sei o que As pessoas Elas não sabem De nada Ah, eu vou lá E aí acaba entrando Numa furada Então, meus amigos O nosso papel aqui É curtir e compartilhar Para que chegue a verdade Nas pessoas Somente a paulista Mais lugar nenhum Vamos fazer a história Essa história depende de mim Depende de você Tá, pessoal? Cada curtida Cada compartilhamento O Bolsonaro esqueceu De falar uma coisa ali Porque é muita coisa Também na cabeça dele Ele disse Que Não é As pessoas Que não podem ir E é totalmente Justificado Ele falou Ele tá certo Mas vamos Inundar As redes sociais Né? Porque se você Não pode ir Ao mesmo tempo Você estará assistindo Esse canal E esse outro Que tá fixo Que eu criei Só pra isso Em cima dos comentários Se esse não transmitir Vai ser no outro Porque eu não sei Derrubar a nossa live Agora há pouco Depois voltou Pra poder desanimar vocês A live Estão fazendo a mesma coisa Pessoal Que fizeram Com a própria manifestação Saiu a conversa Que as torcidas Iam invadir tudo Pra você desanimar A live Eles fazem a mesma coisa Derrubam Deixa o povo sair Mas vocês ficam firmes Pessoal Não adianta Você tentar derrubar A gente levanta Então Meus amigos Fica ligado Nas redes sociais Esse canal Vai transmitir ao vivo Pra você Desde o início Ao final Você não vai perder Absolutamente nada Pouquíssimos canais Vão fazer isso E nós seremos um deles Então Vale a pena Você se inscrever Aqui Pra você aí Ficar ligado Amanhã Eu já vou colocar A live Programada Ela vai ficar Oito dias Programada Pra você já Clicar E ficar esperando O dia O maior dia Da direita Eu acho que esse dia Vai ser assim O dia Da direita Ou algo assim Vai ter algo Na história Que vai contar Eu quero te perguntar Você quer fazer parte Da história? Vem pra cá Que nós estaremos aqui Ao vivo Né Gilson? Junto de vocês Luiz Aqui Sérgio também Tá aqui A manifestação Da direita Será gigante Estão falando aqui Com certeza A maior A maior De todos Os tempos Vamos ver Se inscreve agora Curta Compartilha Que Deus Abençoe Tô escrito em todos Aí sim Que Deus ilumine Você Sua família Eu quero chegar O dia 25 Com 2 milhões De pessoas Olha como é Que tá subindo Somente você Pode me ajudar E mais ninguém Tá? Vamos junto Forte abraço Deus abençoe vocês